O Iago, ele fala assim, me sinto fraco na academia e burro ao aprender algo novo. Tem algo de errado comigo? Preciso tomar alguma medicação? Eu acho que a ideia é exatamente essa, a academia é pra gente se sentir fraco, né? Eu acho que, por exemplo, a ideia, o Muzi me corrija se eu estiver errado, mas a ideia eu acho que do treinamento ali é você chegar no mínimo próximo da falha. Então você vai ter uma fricção ali. A mesma coisa também quando a gente lê um livro, essa mesma lógica é antifrágil, né? Até referenciando aí de novo o livro do Nassim Taleb, o Antifrágil, que é o conceito do nosso corpo, ele é um sistema antifrágil. Então é diferente de algo frágil que quebra no estresse, ou também não é algo robusto que simplesmente resiste ao estresse. O nosso corpo, ele prospera no estresse, né? Ele precisa do estresse pontual pra se desenvolver. Então a mesma coisa com relação a estudar, o próprio ato de relaxar, né? De se acalmar, de fazer o Yoga Nidha lá que a gente falou aqui, né? Que esse ato é o ato de desfazer, que pouca gente faz. Ele é muito simples, mas ele não é fácil. Porque ele requer uma paciência, né? Lidar com o tédio, né? Eu acho que é importante você lembrar desse conceito do antifrágil, porque muitas pessoas, elas quiseram traduzir isso como robustez. E é exatamente o que você falou. O antifrágil, ele não é o robusto, não é o que sofre dano, é o que melhora quando ele é submetido ao estresse. E que é a questão do exercício. E pra confirmar o que você falou, né? Se você vai pra academia e você se sente forte, você tá no lugar errado. Perfeitos, exato. Porque aí você vai fazer menos e quando você faz menos, você fica mais fraco e em vez de evoluir, você tá involuindo. Então, se você chega numa escola e você se sente mais inteligente, você chega na academia. Você tá lendo um livro e você não tá se sentindo minimamente burro, provavelmente é melhor pegar um outro livro. Bro, alguma coisa tá muito errada aí. Só uma coisa do conceito lá do pele em jogo também, só complementando o que eu acho legal. que antigamente, né, os reis, eles lutavam a guerra, eles iam junto com o exército, né? O Nassim Taleb também fala disso. E hoje em dia, né, é o contrário. Os generais, eles estão na retaguarda e quem vai. Então, não é o skin in the game, né? É a pele em jogo, arriscando a própria pele. E talvez por isso que eu acho que esse vídeo do shopping surtiu esse efeito, porque eu arrisquei minha própria pele, né? Eu fui lá, fiz, me arrisquei, me coloquei. Então, eu acho que essa é a questão, né? De estar na arena, de você se colocar ali, porque é isso, é essa analogia, né? Por exemplo, na área de investimento também falam muito. Eu não quero saber o que você tá me falando pra investir, eu quero saber o que você investe. É, que eu vou investir no que você investe, porque não adianta, você pode falar o que você é, mas eu quero saber o que você tá fazendo, né? Porque é o que você tá arriscando mesmo a própria pele. Mas, enfim, cara, eu vou te mandar foto da Tailândia e eu vou te mandar umas fotos, uns vídeos do Vietnã. Putz. Porque tem aquelas... aquelas motoquinhas. Sei, sei. Sabe? Por exemplo. Cara, a riqueza de história é um negócio... Cores, né? É um negócio... De que tem cores lá que teu olho vai falar, caramba, isso existe mesmo. É que nem lá na... Quando eu fui em San Andrés. Cara, parecia Listerine a água. Sabe aquele Listerine azul? Isso é bizarro, né? Os caras gastaram Listerine pra jogar a água lá e foi... Impressionante. Não, tem a ver justamente... Você vai fazer gargarejo com a água. Essa questão, quando eu vou na Chapada dos Veadeiros lá em Brasília, né? Que tem esses momentos... E é engraçado. Se você pegar o celular ali e for tirar uma foto, for fazer um conteúdo, legal, né? Não é que tá errado, mas você tá meio que sacrificando aquele momento ali, né? Pra... Tudo tem um preço, né, cara? Tudo tem um preço. Eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Quando a gente fala de gravar e tirar foto. Você tá sacrificando a sua atenção. E o quanto você não vai ter aquilo de novo, né, cara? É isso que é o brabo aqui. O preço de imortalizar na foto é que você deixa de vivenciar aquilo de forma plena, né? A atenção plena. Não, e você vai no show, cada vez os celulares maiores, você quase não vê o show. Daqui a pouco você tá com uma TV de LCD e LED aqui balançando. Fala lá, o Kratos. O Reginaldo, ele perguntou em cima desse tema ainda da antifragilidade. Ele fala assim, como o conceito de antifragilidade pode ser aplicado para transformar desafios em força e resiliência? Começa você aí, Grata. Tá. É, eu... Assim, né, quando a gente fala dessa, né, antifragilidade, é importante a gente lembrar também, né, que é um estresse até certo ponto. Então, quando a gente fala de resiliência, toda essa prática de atenção plena que a gente falou aqui, você tá fortalecendo o circuito de resiliência, né, no seu cérebro. Por exemplo, tem um estudo que foi publicado na revista Cortex em 2020 por uma autora grega, tem um nome gigante lá, que é um estudo mostrando... Que é essa região, que ela faz parte do circuito mesocortical de dopamina, que é o general executivo, que é quando a gente treina, né, como o Musmei falou. Quando a gente vai, faz um treino, porra, você vai treinar sem música ali, você vai enfrentar uma fricção imensa, né, no começo do treino. Você tá conquistando aquela dopamina, você tá construindo aquela dopamina, né, de certa forma ali pra... E você vai aproveitar ela depois que você treina, né, você tá aumentando, né, a síntese de catecolaminas ali de forma natural, né, nesse circuito. E aí, quando você fortalece, você faz uma coisa que você não quer fazer, né, treinar, né, muitas vezes você não quer ir treinar, ou meditar, qualquer coisa. Você fortalece esses circuitos, né, que são coisas entediantes, coisas que são atividades de baixa dopamina, diferente de atividades fásicas, pico de dopamina, prazer imediato, sem esforço, são atividades de baixa dopamina. Quando você faz isso, você fortalece essa região, chamada córtex singular do médio anterior. E essa região é considerada a região da força de vontade e da vontade de viver. E essa região, ela é maior em pessoas que vivem muito, e ela é menor em pessoas obesas, e ela cresce em pessoas obesas que perdem peso, né, e... enfim. Pessoas obesas que perdem peso? Sim, tem... É, porque provavelmente elas passaram pelo processo de emagrecimento, né, que envolveu uma grande quantidade de força de vontade ali, pra elas conseguirem, e aí ela vai fortalecer essa região. E aí, o que eu acho legal, né, até trazendo pro que eu tava falando, quando a gente fortalece esse circuito mesocortical, achei muito interessante isso que eu vi recentemente, você vai, até essa lógica, né, a gente é o arquiteto do nosso cérebro, eu vejo dessa forma, né, e do corpo também, né, não deixa de ser. Então, a gente vai moldando o nosso córtex pré-frontal, que é essa região, né, da força de... Desculpa, da executiva, né, de controle executivo. O simulador do nosso corpo. É, a gente vai moldando e ela vai tomando controle sobre a nossa amígdala, região de medo, de ansiedade, né, a região que vai disparar, muitas vezes, pensamentos pessimistas, pensamentos de sobrevivência, que são úteis, né, pensamentos de sobrevivência são úteis, de ansiedade, que é útil, mas que, hoje em dia, cada vez mais, tá sendo patológico, tá prejudicando a gente. E a ansiedade social é a mesma coisa. Então, é, enfim, você vai modulando, né, o seu cérebro ali, e aí, e aí, olha que legal isso que eu tava vendo. O, quando você, eu não sei se, enfim, você tem esse maior autocontrole do circuito mesocortical, né, de autocontrole, você passa a ter mais controle sobre os pensamentos também. Os pensamentos pessimistas, né, otimistas, você começa a não se deixar levar pelos pensamentos pessimistas. E aí, quando isso acontece, você consegue ter uma modulação de serotonina melhor, então você vai ter mais bem-estar, você vai sentir melhor aqui agora. E, por conta disso, isso modula, isso inibe a liberação de dopamina no circuito mesolímbico, porque a amígdala tá no sistema límbico de emoções, né. Então, você vai ter uma inibição desse disparo, dessa busca por recompensa a qualquer custo, busca por recompensa extrínseca, extema. Você vai modular isso quando você tem uma serotonina mais modulada, você tem, regula a dopamina. Então, né, quando você vai fazer uma coisa que você não quer fazer, uma coisa chata, uma coisa entediante, mas que vai te trazer, né, a você eventualmente no futuro se tornar a sua melhor versão, enfim. Você vai moldando o seu cérebro, né, enfrentando o seu medo, seja o que for, né, essa fricção, e você vai tendo mais controle sobre os seus pensamentos, e isso vai fazer com que você sinta melhor, e se sentir melhor vai fazer com que você busque menos gratificação externa nas coisas. Então, como tudo tá interligado, eu achei interessante essa relação. Passei pro Lênio umas... Passei pra você também, mas passei pro Lênio uns vídeos da... da Tailândia aqui, da coisa, e justamente dessa praia aí, só que da parte da frente da praia, pra vocês verem. Tá, eu não passo aí. Eu acho que é o... Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu passo aqui, não, tá em caminho aqui pro pessoal. Fala, Kratos! Bom, vamos lá. A Carol, ela tá perguntando assim, quais mudanças práticas podemos adotar para corrigir vícios? E aí, quem vai? Ah, vamos começar com você. Você que é o especial hoje. Vai? Morde. É, não, acho que vício, a questão, acho que é muito importante falar de você sempre substituir por algo, né, positivo, então, né, esse processo de neuroplasticidade, né, que a gente vai moldando, né, o nosso cérebro. Então, por exemplo, né, vou trazer a minha história, né, com a questão da pornografia. Por ano, já sabia que fazia mal, né, já sabia que tinha estudos já saindo mostrando que a pornografia em si, ela tem um potencial aditivo muito grande, né, por conta de principalmente três fatores. Prazer imediato, sem esforço, fácil acesso e novidade ilimitada. Então, é, e eu, pô, não conseguia me livrar, né, eu tentava e, pô, não conseguia. Até que, é, eu falei, cara, pô, não tem mais como assim, isso tá me fazendo muito mal, eu tô vendo, tá afetando minhas relações com as pessoas. E aí, isso tem mais ou menos uns dois anos e meio. E eu queria gravar os vídeos, eu tinha vergonha de gravar os vídeos, né, então você vê como eu tinha essa amígdala hiperativada, né, e tem o circuito também, né, o circuitaria no nosso cérebro, chamada rede de ativação padrão, né, que é esse circuito de autorreferência, a gente fica muito preocupado com a gente. Então, enfim, eu era muito preocupado, né, com tudo. E tinha vergonha de aparecer, vergonha de me expor, né, que tem a ver com pele em jogo, que a gente tá falando. E aí, enfim, eu falei, pô, eu vou parar, eu cortei completamente essa pornografia por 90 dias e aí eu também tirei rede social por um tempo, de modo caverna, assim, e aí eu comecei a treinar muito mais, comecei a acordar mais cedo, me disciplinar e coloquei, implementei outros hábitos, né, então, imagina, né, o nosso cérebro como, né, esse conjunto de estradas, né, que a gente já sabe, essa analogia aí, e aí você vai deixando de percorrer uma estrada, mas você tem que percorrer outra, né, então, você vai substituindo um hábito antigo por novos hábitos, enfim. E aí eu comecei a treinar mais, comecei a me dedicar a outras coisas, comecei a, uma coisa que me ajudou muito, eu comecei a fazer aulas de uma prática de movimento, do Ido Portal, não sei se você ouviu falar. Cara, esse cara, ele fez várias artes marciais, ele foi na, ele foi na, ele mora no Brasil, é um israelense, morou no Brasil, e ele fazia muita ginástica também com argola, o cara tinha um físico realmente muito foda, e aí ele, enfim, fazia muita acrobacia, tudo quanto é coisa, e aí eu fiz por um ano essa prática, né, lá em Brasília tem a escola de movimento Pratica e Movimento, e aí a gente tem prática com argola e faz muita mobilidade, né, e eu não fazia tanta mobilidade, achei legal isso. E aí, enfim, como a aula era em grupo também, tinha várias práticas meio teatrais também, de expressão e tudo, e aí você interagia com as pessoas ali, enfim. Eu acho que isso me ajudou também, foi bem legal fazer essas práticas de grupo até pra terapia de exposição, né, que a gente tá falando. E aí eu comecei a gravar os vídeos, quando deu uns 90, 100 dias, né, sem pornografia, eu comecei a gravar os vídeos. Nunca mais voltei pra pornografia, né, mas, enfim, foi, acho que é isso, acho que é você trazer, né, pegar aquela janela de oportunidade, você tá tentando se livrar de algum vício, né, alguma coisa, e implementar novas coisas, né. Se você não sabe no que focar, eu falo, foca em você, né, eu acho que realmente o exercício físico, e eu acho que esse é um dos motivos de, pô, muito importante, eu acho que eu quis chamar também, porque não tem como falar disso, sem falar de você desenvolver massa magra, sem falar, né, de você fazer cardio, de você regular a alimentação, sono, tudo, né, porque vai muito junto, né. A experiência que eu tenho com essa é muito parecida com a sua, o raciocínio também, né, você não tira o vício, você troca. É, 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 é meio que, eu tenho a sensação que o cérebro que tem propensão à adição, ele precisa desse, dessa, dessa forma de funcionar. Então, você não pega um cara e você tira o vício do cigarro, não, você troca por outro. É. Até porque quando você observa o que é o comportamento das pessoas que param de fumar, ou então que tem um transtorno alimentar, ou um comer transtornado, e que as pessoas elas falam de vício, né, não existe vício em comer. O que existe é o vício na sensação de recompensa quando ela come uma determinada coisa, né, então vício em comer é uma tolice. É que nem falar, ah, eu sou viciado em oxigênio, vou diminuir. É uma besteira, você não, é, cigarro você tem vício, né, porque você não precisa daquilo pra viver, né, agora comida, falar que você é viciado é uma tolice, porque, cara, né, como é que você faz, né, não, vou viver sem comida, vou, não existe isso. E que o que a gente percebe é que quando a gente oferece caminhos pras pessoas encontrarem hardwires, né, ligações que elas tenham uma sensação de recompensa e satisfação, talvez tão grandes, né, associadas ou não a um processo de percepção de significado maior, que seja cognitivo ou não, elas conseguem acessar isso e elas acabam indo por um caminho que, assim, a gente olha pro esporte e fala, ah, mas ele é viciado em treinar, que bom, né. Exato. Exato.